Esse é o rifle Longo Mouser modelo 1908 no calibre 7mm. Ele se tornou o rifle padrão da infantaria do exército brasileiro em 1908. Precisa passar um óleozinho aqui. Esse daqui ainda tem número de série, todas as insígnias, todas as marcas do fabricante. Tem a marcação aqui em cima, Estados Unidos do Brasil. Olha só, um símbolo com mais de 100 anos, um fuzil com mais de um século de idade. Ele começou a ser fabricado pela DWM e depois pela Mouser, exportaram para o Brasil e para o Uruguai. Os modelos mais comuns foram os fabricados pela DWM. Aqui a vareta do extrator tem algumas marcas de uso, mas está em ótimo estado, excelente, funciona até hoje. Ele é o mesmo do fuzil alemão GEW 98, só muda mira. O 1908 e 1909 argentino são dados como as melhores armas de fabricações alemãs antes da Primeira Guerra Mundial. Depois o Brasil foi produzindo versões atualizadas dele, até que substituiu pelo FN-FAL. Ele tem 750mm de cano, o comprimento total é 1250mm. Ele pesa 4,1kg e o calibre dele é 7mm. Essas marcas dele de uso é o que mais atrai. A marca de tempo, a madeira velha é o que mais me chama a atenção, eu gostei bastante. É um caso de se apreciar tudo, tudo. Cada marca, cada parafuso, cada arranhão. Ele é o único que o ferrolho fica de lado, não desce um pouco para armar. Olha essa mira aqui perfeita com as marcas. Ele tem algumas marcas de cupim aqui e foram restaurando ao pouco. Esse número 5.260 eu imagino que seja o número que ele foi fabricado. Então 5.260 aí foi ele. Tem o nome Oberndorf, significa que ele foi feito pela mouse, é o original. Eu li em alguns lugares que ele pode ter sido feito para defender a realeza, uma aquisição que eles tinham feito na época. É um modelo muito bonito, um modelo de coleção. Essas fotos aqui não é desse, esse aqui é um modelo que eu peguei da internet para mostrar para vocês. É um sonho, acho que todo mundo devia ter um desse. Em uma citação no livro de João Bezerra, como de Cabe Lampião, diz O chefe precisa sempre arranjar um mosquetão mouse para ser uma arma de confiança e lhe servirá quando for atacado pelos bandidos. Invariavelmente aparece um ex-praça com algum fuzil que trouxe da revolução. Olha só que top. Significa o que? Que era normal o pessoal ter esses fuzis antigamente. O mais comum de se ver hoje em dia é um mosquetão, muito usado pelo exército, pela polícia, para algumas apresentações. E aí, você gostou do vídeo? Sabe alguma coisa sobre a história desse fuzil? Já deixa aí nos comentários. Valeu!